Estamos encerrando o ano de 2020, um ano muito diferente de dificuldades, de medo, de ansiedade, mas também de muitas aprendizagens. Aprendemos coisas diferentes ou reaprendemos, como a importância das relações, das amizades, da família, do cuidado com si mesmo e com o outro, que o planeta é de todos. Aprendemos o valor da comunicação, do encontro, do contato, do abraço e do aperto de mão. Mas o ano está se encerrando e com ele toda a aprendizagem que fica, que nos marcou profundamente. Começamos o ano de uma forma e estamos terminando de outra. Estamos aqui, com vocês, com a contribuição de cada um. Obrigado pela confiança, pela parceria e acolhida. Nós, professores do esporte, do Colégio Emili, estamos muito gratos pelo seu retorno. Estávamos com muitas saudades e contamos com você e sua família em 2021, com máscara, álcool gel, um pouco distante fisicamente, sem aquele abraço apertado, mas juntos. 2021 não deve ser o ano para fazer o que não foi feito, e sim para dar continuidade na nossa trajetória de vida, unidos como comunidade educativa, que acredita e faz a diferença. Desejamos às famílias um feliz e santo Natal e um ano novo de muita saúde. Equipe do esporte do Colégio Emili. E aí Abertura 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 Abertura